E aí, tudo bem? Chegamos a quarta-feira, oito de novembro de dois mil e vinte e três. Bom, hoje eu vou te contar aqui uma análise de notícias internacionais que a Câmara dos Deputados no Brasil aprovou um projeto que taxa super ricos e offshores. É o assunto de hoje e eu conto pra você. A Câmara dos Deputados aqui no Brasil aprovou o projeto que aumenta taxas para super ricos sobre investimentos em offshores e fundos exclusivos. A medida foi acatada ou aprovada por trezentos e vinte e três deputados, enquanto cento e dezenove votaram contra. O texto prevê a tributação de até vinte e dois e meio por cento sobre investimentos feitos fora do Brasil, como o recebimento de dividendos de empresas estrangeiras, conhecidas como offshores. Além das ações internacionais, a medida cobra uma alíquota sobre fundos exclusivos, que são investimentos mínimos de dez milhões de reais em ações. Artulira, o presidente da Casa, travou a pauta ali no Congresso, na Câmara, até o Planalto sinalizar a liberação de cargos para aliados. É isso mesmo. Segundo o relatório, investimentos em offshores devem ter uma alíquota máxima de vinte e dois e meio por cento. A cobrança será escalonada com isenção para quem recebe até seis mil reais de lucro e o teto para quem ganha acima de cinquenta mil reais. Aqueles que recebem entre seis mil e cinquenta mil em dividendos devem ser taxados em quinze por cento. A apuração dos valores deve ser realizada no dia trinta e um de dezembro de cada ano. Atualmente, a taxação dos lucros de offshores acontece apenas após uma transferência para uma pessoa física no Brasil. Os investidores que optam por deixarem os investimentos rendendo em contas estrangeiras não têm as taxas cobradas. A proposta ainda taxa fundos exclusivos de investimentos que obrigam o investidor a captar no mínimo dez milhões de reais e pagar um custo de manutenção de cento e cinquenta mil reais anualmente. Neste caso, as taxas variam entre quinze e vinte por cento. De acordo com o projeto, empresários e investidores que optarem por ações com retirada a longo prazo terão que pagar quinze por cento em impostos a partir do saque dos valores. Já quem opta por fundos a curto prazo deverá desembolsar vinte por cento do lucro apurado. A expectativa do Planalto é faturar até vinte e quatro bilhões em dois mil e vinte e quatro. Com a medida, o governo deve cumprir a promessa de fechar o próximo ano ou tentar cumprir com déficit próximo de zero. O texto agora segue para o Senado. A tendência é que a votação no Senado aconteça no final do mês de novembro. Bom, algumas questões ou três pontos para a gente abordar dessa informação. Primeiro ponto. Quando a gente fala de taxação de super ricos, offshores e tal, é um assunto que para muito brasileiro parece que está falando grego. Grego. Chegar agora na camada mais simples da população e não às vezes nem nessa camada necessariamente da população e perguntar E aí o que você acha da taxação de ricos e das offshores? O cara vai perguntar que língua é essa que está falando e não vai estar entendendo nada. Entretanto, na boca de um político, isso toma uma outra forma. Eu lutei contra os ricos. Eu lutei taxando os ricos. Então percebe que é mais uma ação. Até pelo efeito. Que diz até vinte e quatro bilhões de reais. Eu não consigo acreditar. Eu não consigo. E também não vai zerar o déficit. Mas é mais uma ação para estes trezentos e vinte e três deputados baterem no peito dizendo que foram contra os ricos do que qualquer outra, politicamente falando. Lembrando que na casa, hoje na Câmara, nós temos ali cento e vinte parlamentares da oposição, da direita conservadora, confirmada a votação destes. Como vota cada um destes? E eles se confirmaram. Cento e dezenove votando contra isso. Até mesmo porque pregam o liberalismo econômico. Esse é um ponto. Segundo ponto. Lira travou a pauta esperando que o governo sinalizasse com novos cargos para aliados. Deixa eu lembrar, Lira, que o cobertor está ficando curto. O Brasil está ficando inviável. Do jeito que está caminhando por aí, já já tem a insolvência do Brasil. Por quê? A marinha não tem dinheiro. A educação não tem dinheiro. A segurança cortou dinheiro. Pesquisas cortaram dinheiro. Agora, quer mais cargo ou quer mais emenda, quer mais dinheiro e acha que vai vir dinheiro da onde, Lira? Nós precisamos entender que o Brasil, hoje, já passa por problemas seríssimos com relação ao orçamento. E o terceiro ponto é consequência desse. Não terá déficit zerado o ano que vem. Lula já admite que não terá. Haddad foge de entrevista quando questionado é. Você acha que vai zerar o déficit? Quem está mais disposto a gastar do que cortar na própria carne para melhorar a relação deste custo? Diferentemente do que simplesmente querer arrecadar? Três pontos para essa informação. Enfim, a gente precisava contar para você aqui. Tem dica para você no canal Daniel Toledo hoje, aqui no Análise. Vamos falar sobre a imigração americana que deporta a família brasileira por causa das redes sociais. Sabia disso? Como é que estão as suas redes sociais? Aquilo ali é um cartão de visita, hein? Cuidado. Daniel Toledo vai agora nesse vídeo trazer uma explicação ainda mais importante para você, mais detalhada, sobre este tema, sobre este fato. É só clicar no link. Por aqui a gente se vê amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.